Muito boa tarde, Brasil! Começando mais uma Tarde é Sua, aqui na nossa Rede TV. Daqui a pouquinho o Tiago Rocha aqui com a gente, o Felipe Campos com os seus bafões também. Mas a gente vai abrir a nossa primeira página falando sobre a Xuxa, não é? Que perdeu a mãe hoje, morreu a dona Alda, aos 81 anos de idade, a 17 sofrendo com o mal de Parkinson. Agora, ela havia chegado ao último estágio da doença. Por isso que muitas vezes a Xuxa já tinha tocado nesse assunto e dizendo que muitas vezes ela pensava até que pedir para a mãe continuar viva seria uma coisa de estender, de prolongar o sofrimento dela, que a cada dia mais era prisioneira do próprio corpo. E nesses últimos tempos, aí a dona Alda já tinha realmente... Havia dias em que ela estava completamente desligada já de tudo, já num outro plano, vamos dizer assim. Foi quando a família começou a entender que o momento da despedida estava realmente se aproximando. Na última semana, quando a Xuxa pediu para todo mundo orações, não é? Para a dona Alda, porque ela tinha piorado, ela não chegou a dizer com essas palavras, mas ela pediu muitas orações, muitas orações. E é claro que o Brasil inteiro fez as suas preces. Eles já estavam sabendo que os momentos finais estavam de verdade se aproximando. E uma coisa que eu acho que vale ser dita, não é? É o carinho da família com essa mãe, principalmente da Xuxa. Porque, olha, a dona Alda segue agora para um outro plano. A Xuxa postou uma mensagem dizendo, meu passarinho voou. E a gente sabe que enquanto esse passarinho esteve aqui, enquanto esse passarinho esteve preso na gaiola do seu próprio corpo, em função do mal de Parkinson, a Xuxa fez o possível e o impossível, não é? Por essa mãe. Prova maior de amor não existe de verdade, porque era uma dedicação total, total. Até às vezes de contrariar ordens médicas e levar, sim, a dona Alda para passear, para ver o mar, para ficar um pouco perto da natureza. Ela dava essas fugidas, essas escapadas aí com a mãe dela, para mostrar a vida, mostrar o mundo, dar uma injeção de ânimo, manter a dona Alda com a chama da vida acesa. Enfim, eu acho que nesse ponto, o coração tão triste da Xuxa, de luto hoje mesmo, mas pode estar em paz, com a consciência tranquila, e sabendo o que ela fez, o que ela podia fazer, e o que ela não podia fazer, para que essa mãe tivesse esses últimos 17 anos de vida, com muito amor, com conforto na alma, com a sensação de suporte emocional mesmo, de apoio espiritual, de que todos estavam ali do lado dela. E nesses 17 anos, ela ainda passou pela perda cruel de um filho, não é? Porque em 2015, a Xuxa perdeu um irmão. Em 2017, o ano passado, a Xuxa perdeu o pai, e agora, um ano depois, praticamente um ano depois, porque o senhor Meneghel morreu em abril do ano passado, e agora, em maio desse ano, morre a dona Alda. Então, realmente, é uma coisa de todos fazerem muitas orações por ela, todos realmente mandarem boas vibrações para a Xuxa nesse momento, porque é um momento de muita dor, é um momento anunciado, mas nem por isso deixa de doer o que vai ser daqui para frente, toda a ausência, toda a saudade. Por um lado, se pensa, ah, é o fim do sofrimento, mas a saudade sempre vai ser muito maior do que essa sensação. De qualquer maneira, dona Alda está indo em paz, como eu disse para vocês, cercada de todo o amor, cercada da sua família, e ainda não há as informações, mas já já a gente vem direto do Rio de Janeiro, com a nossa repórter Júlia Alves, para saber se vai ter realmente um velório, se vai ser uma coisa só para a família, o local em que isso acontece, se vai haver o sepultamento, se vão preferir, como muitas famílias preferem, uma cerimônia de cremação. Nada ainda foi decidido, nada foi passado pela assessoria, a assessoria da Xuxa apenas confirmou essa triste informação, e a Xuxa postou essa mensagem que diz o seguinte, meu passarinho voou, e vai pintar um lindo pôr do sol para nós. Obrigada a todos pelas orações, escreveu ela, está aí a mensagem. Foi um dos últimos quadros que dona Alda conseguiu pintar, porque aos poucos ela foi perdendo todos os movimentos, foi perdendo a fala, foi ficando cada dia mais paralisada, até que ela virou realmente uma prisioneira do próprio corpo, ela não tinha mais nenhum tipo de mobilidade, e ela já estava assim, quando a Xuxa estreou o seu programa na Record, mas fez questão de levar a mãe, que pôde participar desse momento tão importante da vida dela, de encerramento de um ciclo profissional na Globo, para começar um outro na Rede Record, a mãe, ela fazia questão da mãe participando de tudo, que era uma maneira de ir ali, continuar viva, com aquela sensação de poder estar participando da vida de todos os filhos. Então, a nota oficial diz o seguinte, dona Alda, mãe de Xuxa Meneghel, morreu em casa aos 81 anos, nessa terça-feira. A informação foi confirmada pela assessoria da apresentadora, para a revista Quem, e dona Alda morava com Xuxa no Rio de Janeiro, e sofria da doença de Parkinson, há 17 anos. O laudo médico ainda não foi divulgado. Dona Alda lutava contra essa doença, e chegou a realizar parte do tratamento nos Estados Unidos, porque também teve isso, A Xuxa procurou todos os tratamentos mais modernos que pudessem existir, para combater a doença da mãe, para tentar paralisar essa história degenerativa, de aos poucos ela ir perdendo tudo, até todos os movimentos, realmente, até praticamente não poder mais falar. Ela queria que esse processo fosse brecado, mas não existiu uma maneira, além do que essas que já são conhecidas, nada, nenhuma técnica nova, nenhum medicamento novo, e a doença seguiu o caminho que teria que seguir realmente, tá? Xuxa usou o Instagram para falar sobre a morte da mãe, a mãe da apresentadora já estava no último estágio da doença, como eu falei aqui para vocês, que provoca a degeneração progressiva das células responsáveis pelo movimento e equilíbrio. Xuxa também perdeu o pai, o Luiz Floriano Meneghel, em março, falei abril, mas foi em março do ano passado, por falência múltipla dos órgãos, em função de complicações derivadas de uma osteoporose grave. Em setembro de 2015, Xuxa perdeu o irmão mais velho, o ciranô Rojabalha. Alguns meses após a morte, em resposta a um comentário, Xuxa revelou que a mãe ainda não sabia do falecimento do filho. No começo de 2014, Dona Alda chegou a passar 38 dias internada no hospital, por conta de uma infecção respiratória bacteriêmica, que é uma pneumonia complicada pela doença de Parkinson. E a última internação foi em 2016, por conta de uma infecção urinária, que foi uma época em que a Xuxa também achou que iria perder a Dona Alda, mas ela conseguiu superar isso, e isso entrou em 2017 todo, e infelizmente agora, em 2018, ela se foi definitivamente. Nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco uma homenagem que a Xuxa postou para a Dona Alda, mas assim, que conta tudo, mas é desde o começo, desde ela criança com essa mãe, até todo esse período da doença, todo o suporte, toda essa história, e eu acho que é triste, mas é lindo, porque é uma grande demonstração de amor, do que significa família de verdade, do que é estar presente nas horas alegres, nas horas tristes, nos piores momentos, você está ali, segurando com a força do amor, a força do laço, que une mãe e filhos, vocês estarem ali sempre presentes, sem nunca abandonar, porque tem tanta gente que abandona pai, que abandona mãe, principalmente em casos de doenças como essa, de Parkinson, Alzheimer, o pessoal prefere às vezes, em muitos casos é necessário, mas muitas vezes, grande parte das pessoas preferem internar, colocar esses parentes em clínicas, para não ter que conviver diariamente com a doença, porque é uma coisa muito difícil, é muito dura, e só com muito amor mesmo, você leva adiante, e você acompanha esses seres amados, até o último minuto da sua existência, e a Xuxa e a família da Xuxa, fez exatamente esse tipo de coisa, então acho que vale a pena ver, vale a pena assistir esses momentos, e aprender bastante, refletir bastante sobre isso, sobre a importância do amor, sobre a importância dos laços familiares, porque isso realmente é fundamental, para todos nós, estejamos saudáveis, ou então prisioneiros, do próprio corpo, como aconteceu com a Dona Alda, vamos ver agora. Um pequenino grão de areia, que era um pobre sonhador, olhando o céu, vi uma estrela, imaginou coisas de amor, uma mulher corajosa, uma força constante, uma amiga leal, minha mãe. Quando eu encosto aqui nela, é o melhor colo do mundo, aquele lugar ali, parece que foi feito para mim, sabe? Então, ela sabe disso, que eu digo isso sempre para ela. Quando ela está longe de mim, parece que falta chão, ou parece que falta parede, que eu vou precisar me encostar em algum lugar, e não vou ter, sabe? Então, ela é meu porto seguro, ela é a pessoa que eu preciso. Com permiso a todas as madres, uma maquita é minha mãe. Minha mãe sempre foi de se anular muito, sabe? Tudo ela fazia para a gente, são cinco, eu sou a menor, e ela sempre deu demais para todos nós, não para um, para o outro, entendeu? Ela casou muito nova, casou com 15 anos, teve o primeiro filho com 16 anos, brincou de boneca com a gente, então com 23 anos, ela já tinha cinco filhos. E aí eu me lembro que uma vez, o meu jeans não secou, você botar jeans molhado era horrível, né? E eu tinha que trabalhar, e a minha mãe pegou, tirou o jeans que ela estava vestindo, e falou, toma, vai, vai logo. Não dá para esquecer, sabe? Coisas que ela fazia, eu sei que muitas vezes ela deixou de comer o que ela queria para dar para a gente, eu sei que ela deixou de fazer muita coisa para ficar com a gente, sabe? O pedido, eu queria minha mãe boa, eu queria muito, mas muito, 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 mas como eu desejo, como eu queria. Nossa, queria muito que ela pudesse voltar a falar, mexer um pouquinho os braços para me dar um abraço, queria muito. Eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, pai, preciso crer nas tuas promessas para continuar, eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar, espirito santo vem me renovar, só tua presença para me alegrar, os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar, não desanime, filho, eu vim te consolar, nas minhas promessas vou te acreditar, os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar, o dia está chegando, eu vou te renovar, na minha presença tu vais prosperar, a minha mãe, ela estava em coma, e a gente achou que ia perdê-la, e aí, quando eu falei para o Ju que ela parecia um passarinho, ele fez essa música para ela, aí, ele cantou e eu botei no telefone para ela ouvir, e ela em coma, olhando para cima sem reagir, sem nada, ela não piscava, não fazia nada, caiu uma lágrima, e aí ela voltou depois que ela ouviu essa música, então, é muito, é muito especial, é, para vocês que não entendem, de repente, letra, o que significa, é, realmente, ela acordou, ela voltou, por causa da música, então, eu precisava explicar para vocês, porque, é lindo ver o Ju cantar, é lindo ver o Ju cantar, mas vocês precisam saber que essa música fez com que ela voltasse para a gente, Aldinha, meu passarinho lindo, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada por só existir na minha vida, mesmo não falando muito agora, mas dizendo tudo com seu olhar, e com esse coração lindo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, voa, voa passarinho, pássaro mais lindo, acorde fora, voa, um sonho distante, acima do horizonte, agora a vida é boa, quero ver de novo o seu sorriso, ouvir você falando em meu ouvido, eu preciso tanto desse abraço, agarrado em você, vendo TV, do seu lado, voa, agora a vida é boa, voa, eu passarinho voou, realmente, não é nossa, eu nunca tinha ouvido essa música inteira, e nem visto essa homenagem inteira, que coisa linda, Tiago, boa tarde, boa tarde, muito linda, realmente, que música inspirada do Juno, né, realmente, tudo muito lindo, acho que antes de mais nada, não só, eu acho que a música, mas esse vídeo, também ficou lindo, esse vídeo, é uma homenagem linda, realmente, eu acho que mãe não se discute, mãe é a única, todo mundo diz, mãe é uma só, e é verdade, só quem, desculpa, só quem já perdeu as suas mães, sabem exatamente o que a gente está falando, e mãe é um ser mais precioso, mais ideal, é aquela história que é imexível, você não consegue, ultrapassar o amor maior, que é o amor de mãe. Muitos artistas, eles se manifestaram nas redes sociais, mas eu acho que, se eu pudesse resumir, talvez eu resumiria só a frase do Gugu, mãe não deveria morrer nunca, que é a mais pura verdade, né, porque assim, é o amor puro, é o amor genuíno, e então, é complicado, mãe te amo. é isso mesmo, olha, padre Fábio de Mello também deixou uma mensagem para a Xuxa, falando assim, para minha querida amiga Alda, que tanto me ensinou que amar é persistir, amo você Xuxa, só Deus e você sabem o que significa o dia de hoje, e o Gugu, essa declaração a qual o Tiago está se referindo, ele falou exatamente, isso, mãe não deveria morrer nunca, único exemplo de amor incondicional, parte sem dizer adeus, uma dor que atinge nossa alma, querida Xuxa e família, nossas orações nesse momento tão difícil, a Fabiana Carla também postou uma mensagem dizendo, Xuxa, que Deus conforte o seu coração e da sua família, vá em paz, dona Aldinha, o Buchecha, o cantor Buchecha, é assim que aprendemos a te amar e respeitar, é assim tão sorridente e carinhosa com todos que iremos te lembrar, por vezes ouviu teu bom dia nos bastidores do planeta Xuxa, sempre educada com todos, descanse em paz, Donalda Guerreira, te amo, a Andréia Sorvetão, a ex-Paquita, hoje, a mulher que foi escolhida para nos presentear com X nos nossos corações, descansou, Aldinha, amada, talentosa, sábia, guerreira, amiga Chu, você cumpriu bravamente o seu papel, e a Adriana Arantes, ex-BBB, também disse, orações para alimentar e confortar ambas as almas, Donalda, indo em direção aos braços do pai, e Xuxa, que na terra seja rodeada de orações, carinho e amor dos fãs e da família, descanse em paz, Donalda, cuide da nossa Chu, aí de cima, disse a Ariadne, e são muitas outras mensagens que vão chegando, que vão sendo postadas, eu acho, que tem também esse lado da Donalda ter podido participar de todo o crescimento de Xuxa na carreira, do auge da carreira da Xuxa, do recomeço de um novo ciclo na carreira também, então eu acho que esse presente, pelo menos, ela leva com ela, esse presente de Deus ela teve em vida, podendo ver a filha ser realmente uma rainha, tratada como uma rainha da televisão, como uma rainha do público, como uma rainha das crianças, então eu imagino que isso, para ela, tenha sido uma das suas maiores riquezas, realmente. E o que a Xuxa retribuiu todo esse carinho, também para a Dona Alda, porque a gente sabe que hoje quanto mais tecnologia ela teve a possibilidade de levar a mãe para os Estados Unidos para fazer um tratamento, então a gente sabe que às vezes se você não tem um conhecimento ou se você não tem o dinheiro necessário, muitas vezes você não consegue dar aquele conforto que você gostaria de dar para aquela pessoa que você ama. E a Xuxa fez, olha, ela revirou o mundo, literalmente revirou o mundo para buscar alternativas para amenizar o sofrimento da Dona Alda, né? Exatamente, exatamente. Olha, em entrevista à coluna de Mônica Bergamo em agosto do ano passado, a Xuxa explicou o estado da mãe e ela disse, ela não se comunica mais com a gente, não mexe mais nem um dedo, ela está presa no corpo, o mal de Parkinson vai fazendo com que alguns órgãos parem de funcionar. Então, parou o estômago, ela se alimenta por sonda, não anda, não fala, vai diminuindo tudo e ela vai ficando presa dentro desse corpo como num casulo, disse a apresentadora. Em janeiro, na data do aniversário de Dona Alda, Xuxa também fez uma homenagem para a mãe, minha Aldinha hoje faz 81 anos, tem alguns anos que minha Aldinha não pode mais nos beijar ou abraçar, tem alguns anos que a minha guerreira está fazendo de tudo para ficar aqui com a gente, tem alguns anos que eu me pergunto por que ela sofre tanto, já que só deu amor para quem a conheceu, tem alguns tantos anos que eu me pergunto o que eu fiz para merecer a melhor mãe do mundo, tem alguns anos que eu peço um milagre, escreveu a Xuxa no seu Instagram. A Alda sempre esteve presente na carreira da filha e da sua neta, a família Meneghel chegou ao Rio de Janeiro no início da década de 70 e contou com a dedicação da matriarca para cuidar dos filhos, tudo isso segundo a revista Quem, certo? Realmente que descanse em paz, não é? Eu acho que ela cumpriu lindamente a missão dela como mãe, eu acho que a Xuxa e os irmãos cumpriram lindamente a missão deles como filhos, não é? E esse é o ciclo da vida, por mais que doa, é assim que é.